Pessoal, estou aqui em São Paulo, estou de saída para Santos, onde irei falar sobre mediunidade. Vamos postar para vocês. Se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Quem tem dúvida sobre mediunidade, dá para o braço, só para a gente ter uma ideia. Olha que beleza. Mas, antes eu vou explicar a abordagem que a gente costuma fazer. Normalmente, as pessoas pegam os livros espíritas e interpretam aquilo dentro da sua capacidade. A proposta que a gente sempre fez de palestra é fazer o contrário. É parte de fatos, de descobertas, para fundamentar teses espíritas. Você não pode falar sobre o livro dos espíritos ou o livro dos médicos? Claro que nós poderíamos, mas vocês não fazem isso em sua casa espírita. Então, vocês já fazem o estudo do livro dos médicos. Então, vocês já têm a ideia do que está escrito lá. e tentam trazer aquilo para a sua realidade. Então, a proposta que a gente tem, já que estamos viajando, vocês estão convidando a pessoa de fora. E não vão falar a mesma coisa que vocês já falam. A gente vai fazer uma abordagem diferente. Nós vamos pegar fatos, pesquisas, feitas normalmente por pessoas que não são espíritas. Por que isso é importante? Porque se você já é espírita, você quer acreditar. Você quer que seja verdade. Dá muito mais êxito quando você não quer que seja verdade. Quando você é contra, ou você discorda. E é obrigado a rever os seus conceitos a partir de descobertas científicas. Isso dá mais credibilidade. Isso dá mais força à descoberta. Então, quando alguém que não é espírita, alguém que não conhece, fundamenta uma tese espírita, é muito bom para nós. E você pode, então, conversar com pessoas em qualquer lugar. Então, a abordagem que a gente faz, é do ponto de vista de quem não acredita em nada. Até porque, quando a gente começou, a gente começou com plateias que não acreditavam em nada. A gente começou com a regração de parapsicologia. Então, você tinha uma plateia hostil, que não acreditava. Então, a partir do pressuposto que ninguém acreditava, tinha que convencer. Me acostumei. E eu passei a fazer assim. Então, mesmo que o povo crê, a gente acha que não crê, e a gente começa a tentar provar. Ou seja, eu acho muito significativo assim. A gente continuou fazendo. Então, com relação à mediunidade. Se você já parla do pressuposto, que você sabe a resposta, o que acontece? Você não se abre para as descobertas. Em ciência, não funciona assim. Então, quando você observa o fenômeno, você não pode dizer nem sim, nem não. Então, eu vou dizer mais ou menos qual seria a minha postura. A pessoa chega para mim, olha, eu tenho um dragão na minha garagem. Bom, vai que tem, né? Quem sou eu para dizer que não tem? De repente, tem. Se você já vai achando que não tem, você não vai fazer as perguntas que deveria fazer. Você não vai analisar como deveria, com imparcialidade, que é o papel do cientista. Então, você quer provar o quê? Que sim, se você já está com a ideia preconcebida. Isso afeta a maneira como você faz a pesquisa. Então, não sei, vai que tem, né? Aí eu começo. Vem, você tem um dragão na sua garagem. Vamos ver o dragão? Não, ele é invisível. Então, você tem um dragão invisível na sua garagem. Ele solta fogo, solta. Então, vamos ver o fogo? Não, não, ninguém vê o fogo. Só eu. Então, você tem um dragão na sua garagem, que é invisível para todo mundo. Só você pode ver. Ele faz alguma coisa perceptível ou não? Aí sim, você pergunta. Você tomou seus levetes? Deu para entender? Então, você não pode, de antemão, dizer isso. Até ela é uma abordagem um pouco caridosa, não é verdade? Então, antes de pressupor, o que a gente precisa fazer? Questionar a realidade. Então, toda vez que você for questionar, parte do pressuposto que você não sabe e não tem certeza. E aí fica mais fácil. E quando você faz assim, fica menos provável de você aceitar coisas que não são reais. Ok? O nome disso é metodologia científica. Então, vou dar um exemplo. Alguém afirma. Para o passe funcionar, você tem que virar para a esquerda. Por quê? Aí você pergunta, por quê? Não, porque se virar para a direita, não funciona. Mas como é que você sai? Não, porque todo mundo vira para a direita e funciona. E isso é razão suficiente para você afirmar que só virando para a direita vai funcionar? E não é? Sempre funcionou. Então, olha só. Para você afirmar isso, você teria que fazer o seguinte. Metade vira para a direita, metade vira para a esquerda e você compara os resultados. Não é assim que se faz em ciência? Então, a gente deve abrir mão dessa metodologia só porque é a sua crença? Vocês estão compreendendo? Então, se você fizer isso, o que vai acontecer com as outras áreas? Por exemplo, a medicina. Os antibióticos. Não, vamos dar esse remédio. Por quê? Porque é bom. Vamos conversar porque é bom. Porque eu sei. Meu guia me disse que é bom e vamos nessa. E se o guia não tiver bem? E se ele não tiver certeza se o guia é quem ele de ser? Porque a gente fala sempre em fraude, né? Mas vocês já ouviram falar que mais do que fraude tem mistificação? O que é mistificação e qual a diferença entre elas? Fraude é quando você finge que é um espírito. Quando você não tem espírito nenhum, está fingindo. Mistificação é mais comum. Mistificação tem espírito. Tem médio, tem espírito, tem comunicação. Só que o espírito não é aquele que diz ser. Entenderam? E isso é mais perigoso. Porque ele mistura coisas verdadeiras e coisas falsas. Então, ele diz tal coisa. Logo, tudo o que ele diz é verdade. É assim que funciona? Porque, por exemplo, existem médicos que fraudam. Todos os médicos fraudam. E vice-versa também. Vocês entenderam? Então, quando a gente trata da mediunidade, vamos tentar observar do ponto de vista físico. Por quê? O que a gente pode ver do ponto de vista espiritual? Porque eu não sou espiritualizado o suficiente, gente, para fazer essa observação. Agora, o físico a gente pode medir. A gente pode ir no laboratório, a gente pode analisar o conteúdo e comparar esses resultados com o material descrito. E se não combinar, o que a gente faz? Mata os cientistas. Não é isso? Queima isso. Põe na fogueira. É isso? Já fizeram isso antes? Deu certo? Não. E qual é a proposta espírita para um cientista como esse, que mostra coisas diferentes do que está escrito? Qual é a proposta espírita? Quando a ciência provar que o espiritismo está errado no ponto, é para fazer o quê? É para fazer o quê? Acabar com tudo. É para fazer o quê? Deixa eu dar um pausa aqui agora, porque essa está séria. Quem disse essa frase? Quando a ciência provar que o espiritismo está errado no ponto, é para fazer o quê? Seguir quem? Seguir a ciência. Quem disse isso? Allan Kardec. Mas foi ele que disse ou ele só escreveu? Ele escreveu. Quem disse? Qual o espírito? Em que livro está essa frase? Isso é interessante, não é? Vocês sabem qual o livro da codificação que mais fala de ciência? Qual? Não. O Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo trata de Platão, Sócrates, da aliança da ciência e da religião, fala sobre a metodologia científica, fala sobre como observar a realidade como espírita, para então falar do Evangelho. Porque a proposta espírita é diferente das demais, que partam de uma crença para uma coisa. O Espiritismo parte de uma realidade para uma crença, ou deveria ser assim. Porque como é que o Espiritismo começou? com os fatos espíritas, os fenômenos mediúnicos. Então, Allan Kardec não estava dizendo, ele estava assim, aí teve uma ideia, agora fazemos uma religião nova? Foi assim que aconteceu? Não. Então, é uma outra coisa que eu acho que o Espírita deveria profundar um pouquinho mais, que é a história do Espiritismo. Como o Espiritismo surgiu? Como começou? Porque você é Espírita, você defende essa ideia. Como foi que isso começou? Da onde veio isso? Então, eu acho que é uma coisa significativa saber um pouquinho da história do Espiritismo. Até um pouco da história do Espiritismo no Brasil também. A gente tem uma ideia da divulgação. Por exemplo, a gente está preparando alguns documentários para falar sobre Espíritas Céreis. Então, eu vou contar alguma coisa, né? Vocês sabiam que o descobridor da imunoglobulina era Espírita? Pois é. Que existe um prêmio na área de Sociologia, na Universidade de Harvard, que tem o nome de um Espírita? Vocês sabiam que Rutherford Bohr era Espírita? Quem sabe quem é Rutherford Bohr? Olha quanto braço. Mordonei. Ah, ele levanta também. Ele existe, eu entendi. Bom, Rutherford Bohr foi o cara que descobriu o modelo atômico. Mas como é que você sabe que era Espírita? Ele falou? Não, não falou. Mas na história do Espiritismo tem uma cena muito interessante, que são informações pertinentes. a história do Espiritismo escrita por Conan Doyle. Quem é Conan Doyle? Eu vejo eu falar desse nome, Conan Doyle. Conan Doyle é o autor do Sherlock Holmes, um dos livros mais traduzidos no mundo, que deu origem àquela informação toda. Todo mundo conhece Sherlock Holmes em todos os partos do mundo. Então, lembra da lógica, da observação? Então, o cientista aqui era o quê? O ápice da racionalidade. Então, o autor de Sherlock Holmes é Espírita. E escreveu um livro, A História do Espiritismo. E nesse, ele fala de vários fenômenos que ele observou. E numa cena, ele conta o seguinte, eles estavam em uma reunião mediúnica e um médium de materialização, que não tinha vários fenômenos que estavam presentes, dando uma série de informações, quando um amigo dele, que ele tinha convidado, chegou. E chegou acompanhado de uma segunda pessoa. Então, ele, Conan Doyle, convidou um amigo para participar desse evento. Esse amigo compareceu e levou um outro convidado. Quando esses dois amigos entram no recinto, o médium faz a seguinte salva. Saldamos a presença do nobre Lavoisier. Espera aí. Mas, espera aí. Lavoisier morreu na Revolução Francesa. Ele foi decapitado. Como assim? Bom, e todo mundo entendeu que o convidado que acompanhava era a reencarnação de Lavoisier. Mas ele não diz no livro quem era o cara. Não conta. Não conta. Isso fica ali. Mas, aí você vai na história e descobre quem era um grande amigo de Conan Doyle, que frequentava essas reuniões, que era espírita, Alfred Russell Wallace. Lembram? Que era da Real Academia de Londres. Que, ao contrôr ver se seria o verdadeiro autor da teoria da evolução das espécies. De Darwin, lembram? Porque ele escreveu primeiro a respeito. Bom, essa controvérsia. E ele era muito amigo de Conan Doyle. E os dois compareceram a vários eventos. Bom, esse A, pode ser o cara que estava presente, levou um acompanhante. Quem seria esse acompanhante? Bom, poderia ser esse o amigo de Alfred Russo Wallace que compareceu naquela reunião? É possível. Mas você não está especulando muito? É só você pegar a biografia de Rutherford e a biografia de Lavoisier. Aí o que você descobre? Que os dois tinham os mesmos interesses. Que fizeram as mesmas pesquisas. E morreram fazendo a mesma coisa. Lavoisier morreu por quê? Porque ele defendia o direito das mulheres de estudar e criou muitos inimigos e foi decapitado. Rutherford morreu pelo mesmo motivo. Quando ele levou-se à Real Academia de Londres, você tem o direito de fazer um pronunciamento ou botar um projeto. E ele colocou um. Sabe qual era? Uma bolsa de estudos para mulheres. E ele não queria perder esse mérito. E ele tornou-se inimigo do bispo de Cateburi. Que era contra que mulheres fossem estudar. Mulheres estudar em Oxford? Impossível. Isso é só para homens. E Rutherford lutou pelo direito da mulher de estudar. Sabe qual foi a primeira mulher que se beneficiou da bolsa criada por ele? Madame Curie. Que veio ganhar o prêmio Nobel também. E esse homem morreu porque essas inimigidades todas fizeram com que ele vivesse um momento muito controverso. Dizendo que ele morreu por causa de vaidade. Porque alguém da nobreza só podia ser tratado por um médico da nobreza. E o bispo vai dizer você não aceita ser tratado por outro médico? Não. Aí diz, poxa, ele queria ser tratado por não. É porque se ele aceitasse, ele perderia a bolsa de estudo das mulheres. Então ele morreu por causa disso. Não é uma história interessante? E a história do Espiritismo. E quantos outros arriscaram a carreira para demonstrar a realidade do Espiritismo? E a gente desconhece a vida deles. Quanto que eles lutaram para demonstrar esses acontecimentos. A gente ignora totalmente. porque naquela época se dizer Espírita era o quê? Deu fim na sua carreira. Alfa de Rousseau por que ele não assumiu a teoria da evolução das espécies? Porque ele já era Espírita. A teoria da evolução das espécies já era complicada. Se ele assumisse poderia perder a credibilidade. E assim vários outros. Zomner Alexander Aksakoff quando a gente fala sobre metodologia científica a gente fala muito sobre Pope. Mas antes de Pope Aksakoff falou a respeito de metodologia científica. Ele foi um visionário bem antes. Por que ninguém fala dele? Porque ele era Espírita. E ele se assumiu Espírita. E como ele também Caminho Flammarion. A gente conhece Caminho Flammarion como Espírita. Vocês sabiam que ele foi o mais jovem astrônomo a assumir um dos maiores observatórios astrônomos do mundo. O de Paris aos 19 anos. Ele era um gênio fora das tabelas. O material científico que ele produziu com relação à astronomia é fantástico. E ele era Espírita. E se assumia como Espírita. E era um risco muito grande. E assim como vários outros. E Rutherford não falou nada porque já pensou se ele fala vocês não teriam um modelatório com a gente. Por causa da percepção que acontecia com e vários deles. e você vai descobrindo que uma quantidade enorme desses cientistas eram Espíritas. E comprovaram a veracidade do fenômeno que hoje as pessoas têm medo da pesquisa. Por quê? Vai que é mentira. Quer dizer, você tem medo por quê? Tem medo seja mentira ou medo seja verdade? Eu tenho essa dúvida, né? Vai que vem. Vai que conta. Vai que o Espírito vê e conta o que vocês fizeram no verão passado. você quer mesmo saber? Que uma coisa interessante que eu sempre perguntei é se vocês morressem agora vocês gostariam de voltar para contar para alguém? Não tem ninguém que vocês gostariam de convencer que existe vida e a morte? Então, com certeza vocês têm vários parentes que gostariam de fazer isso. Então, não falta gente querendo falar. É online. E se tem médios como dizem que tem, por que não falam mais? Né? Ah, mas não pode. Aí começa a criar um monte de coisas secretas, etc. Por que não falam mais? Eu fiquei em uma dúvida sobre isso, né? Porque quando eu fui aos Estados Unidos a primeira vez assim que eu pisei lá o primeiro dólar que eu gastei foi para comprar uma mesoíja. Aquela dos orcistas. Ela fala com os mortos, né? Era mais fácil ver se você ficar desenhando, você... E eu comprei a mesa e queria experimentar. Quero experimentar. Tente testar a mesa. E tal, um centro espírita que tinha uma reunião mediúnica. Vamos testar a mesa? Não, não pode. Mas por que não? Não, na reunião mediúnica. Não, mas não pode. Por que não? Olha, confesso. Eu estava tão entusiasmada que eu forcei a barra um pouquinho. Mas vocês já estão falando com os mortos. Tem diferença pela boca do médico pela mesa? Não, mas não pode. Por que não? Onde está ele? Não pode. A gente vai na reunião mediúnica. A gente reza antes. E eu insisti. Ok, vamos fazer. Aí tinha um grupo de pessoas. Começou. Vamos rezar. Olha, rezamos. Eles tinham acabado a reunião mediúnica. Tudo bem. A gente reza de novo. Rezamos novamente. Existe alguma entidade aqui presente? E o negócio mexeu. Deixa eu explicar para vocês como é que é a mesuígia, né? E por que que ela é interessante? Se você for empurrar um copo, olha só. Com o dedo eu posso fazer o copo ir para onde eu quiser. Não posso? A mesuígia tem três eixos. Se eu empurrar, ela gira. Então, sozinha, eu não consigo empurrar para onde eu quero. Então, se fuzerem duas pessoas, os dois têm que concordar e fraudar. E se você botar três, os três têm que concordar e fraudar. Entendeu? Entendeu? Porque se um não souber o que vai fazer, o negócio gira. Entendeu? Por isso, para você fazer sozinho, você tem que usar as duas mãos e empurrar. Com uma mão só, não dá. Entendeu? Bom, então, bora fazer? Então, o negócio mexeu. Tem alguma entidade aqui presente? Sim. Aí, três. Podemos ir embora? Pode. Pode, pode. É isso aí. Vamos continuar? Então, vamos rezar de novo? Tudo bem, a gente reza de novo. Vamos rezar novamente. Vamos continuar? Tem uma entidade aqui presente? Sim. Você poderia determinar seu nome? Brian. Aí, todo mundo olhou para mim. Gente, ele está nos Estados Unidos. Você queria que fosse Antônio? Brian, tá bom. posso ir embora também? Ok, você pode ir embora. Saiu mais um. Você poderia dar alguma informação para responder à sua identidade? Ele deu uma série de números. Rapidinho os números. Aí, o pessoal notou e tentamos entender o que era. Não, vamos errar com isso. Isso aqui está muito estranho. Agora acabava. Acabou. Acabou. Não tem. Foi muito frustrante. Foi tão frustrante que eu esqueci. passaram muitos anos e uma senhora veio conversar conosco. Disse, olha, eu lhe devo desculpas. Quando você fez aquilo, nós dissemos, é maluca e nunca mais te convidamos. Perturbada. Já pensou? Eu sou muito perturbada. Eu queria falar com os mortos no centro espírita. É uma perturbação. Né? Lugar de gente morta não é no centro espírita. Bom, muitos anos se passaram e eu tinha que pedir desculpa a você porque nós nunca mais te convidamos e a gente realmente falou mal de você. Pegou de loucais. Mas muitos anos depois um espírita famoso foi em nossa casa e nós perguntamos quem era o mentor da casa que a gente não sabia. E aí a entidade se manifestou e disse meu nome é Braia. um professor de Boston e os números que ele deu eram a data da sua morte que está no alato de Boston. Só que lá nos Estados Unidos o número lá não veio antes e ele morreu bem antes então a gente não atinou que era invertido. Aqui a gente bota dia, mês e ano. Lá é o contrário. Então não atinamos. Ou seja, eles ficaram no meio de falar com quem? Com o mentor da casa. No dia da reunião mediúnica. quando os médios estavam reunidos e fizeram várias preces para proteger-se dos zombeteiros, etc. Agora a pergunta que ficou em mim muito tempo é por que eles ficaram com medo porque é óbvio que ficaram com medo de falar com os espíritos numa reunião mediúnica. E eu já ouvi mas não, se isso aconteceu, eu corro. mas você não está lá para falar com os mortos? É mais. E ela não especifica. E eu vou completar. É porque na boca do médium eu posso achar que é mentira. Mas se falar pela mesa, aí eu não vou poder negar. Eu não vou poder continuar fazendo o que eu fazia antes. enganando minha esposa ou meu marido ou fraudando ou mentindo ou fazendo todas as coisas que eu normalmente faço e vou para a reunião mediúnica normalmente. Por quê? O que vai que é mentira? Não é não? Eu vou mudar de vida, eu vou mudar de comportamento, eu vou agir de maneira... E se for mentira? E o problema é e se for verdade? Então, é melhor uma dúvida razoável. Não é não? Então, você fica com a dúvida. O que você é sincera com vocês? É fácil tirar dúvida. Deu para entender? Porque os espíritos superiores preferem dúvidas sinceras do que certeza falsa. Porque todas as vezes que você pergunta, eles respondem. Você já deve ter ouvido uma máxima do Evangelho, né? busca, batei, pedi e não vou ficar sentado esperando, mano. Então, você já quis realmente ter certeza? Ou não? O que não é tão difícil, eu sei. Todas as vezes que eu me dirigia ao mundo espiritual, eu usava a mesma metodologia, né? Então, eu queria uma informação que a gente fazia pesquisa. E a gente fez pesquisa em reuniões mediúnicas, né? E os médicos sabiam? Não. E você fez assim mesmo? Fiz. Primeiro, eu perguntei para o chefe. Quem? O mentor. Como assim? Eu cheguei, posso? Eu quero fazer uma consulta com o mentor. Perfeitamente. Pode perguntar. Já perguntei. Como assim? Perguntei mentalmente, né, mentor? Eu perguntei mentalmente e eu der a resposta. De preferência, a psicografia. Aí, a pessoa, ninguém faz isso, não é uma pessoa assim. E eles responderam. Psicografia. Sabe o que eles responderam? Estamos cientes se vamos colaborar. Ou seja, nenhum médico sabia o que já perguntava. É ou não é o suficiente? Eles responderam e realmente colaboraram. Todas as vezes o que ele fez. As pesquisas, os monitoramentos, as coisas para ver a função. E aconteciam vários problemas na reunião mediúnica. Com os Espíritos, não com os médios. E qual era o problema? Se você tiver certeza absoluta de que é uma comunicação mediúnica, você será obrigado a mudar de vida. Ou isso vai embora. O Espiritismo muda você. Não dá para você permanecer a mesma diante dessa realidade. Então, a dúvida é muito interessante para o médium. Então, a mediunidade não é tão complicada. O que eu noto é que o médium não quer ter certeza. Porque a coisa mais simples do mundo para ter certeza é só você botar uma mensagem no bolso. E eu pedi a orientação, eu gostaria que tivesse a primeira frase que está ali. Nunca negaram. Aí alguém vai dizer não, é porque você tem o DNA intergaláctico. Não, isso não existe. Isso é uma desculpa. Você é diferente. Não é. Fizeram isso com Kardec. Quantas vezes Kardec fez já respondemos. Já respondemos para você. Mas vamos responder de novo. Já falamos sobre isso. E Kardec era chato. Porque ele perguntava deve ver a mesma coisa. Mas assim, mudava uma palavra e eles já explicamos. Já falamos. Mas vamos falar de novo. E falavam quantas vezes ele perguntasse. Por quê? Porque é assim. Faz parte. Porque a coisa é real. Então, por que você tem medo da verdade? eu não tiver nenhuma dúvida. Então, você poderia sim tirar a dúvida? Sim, poderia. E é bem simples. A mediunidade não é um problema. Sabia? A gente tem, durante as pesquisas, a gente desenvolveu alguns métodos para testar isso. E a gente aplicou. E era impressionante. Meu Deus do céu, eu sou médium. Trinta anos que a pessoa era média. Sou médium. Nossa! Quer dizer, trinta anos depois ela descobriu que era médium. E esses anos todos? Por quê? Ah, eu ficava na dúvida. Por causa da mediunidade ou por causa de si mesmo? Vocês estão compreendendo? Ah, então, poderia ser que poderia. Olha o que acontece muito, não é? Não, você não pode falar o nome. Por que não? Já tentava? Não, quando o tempo acaba. Por quê? Porque o médico não fala ou o Espírito não fala? Você sabe que os Espíritos falam naturalmente, não é? É o médico que não quer falar. Porque se falar, aí não vai poder ter dúvida, não é? E se for? E se acontecer? O que será de mim? E isso é um problema quando os Espíritos vêm contar sobre o que acontece após a morte com o Espírito. a gente acha que está uma boa e não está. Um número enorme de Espíritos que após a morte enlouquecem. Como assim? Tem um hospital enorme no mundo espiritual especializado em Espíritas. Por quê? Pela quantidade enorme de Espíritas que morrem aqui acordando. Meu Deus, era verdade! Que é maluco! Com choque! Sendo o quê? Ah, e vai para o hospital psiquiátrico. Não! Não é todo Espírito que vai para o hospital psiquiátrico. Vai para o hospital psiquiátrico aquele que tem aquele plano de saúde unimédio. A prática da caridade. A prática da caridade não garante a sua sanidade mental. Garante atendimento médico. O que garante a sua sanidade mental é coerência entre o que você fala e o que você faz. Isso garante a sua sanidade mental. Então, apoio espiritual, caridade, etc. Você pratica e ainda ali amigos do mundo espiritual que vão te ajudar. Mas não vai garantir sua sanidade mental. Por que é que você foge para a sanidade? Porque não consegue lidar com as coisas que você fez. Mesmo sabendo sobre a vida após a morte, reencarnação, as consequências dos seus atos. Vocês estão entendendo? Mesmo assim, você fez. E aí? Você não acha que vai ter algum problema com isso? É por isso que muitas pessoas preferem ficar na dúvida. Se eu não tiver certeza, eu não tinha certeza. Então, por isso é que eu tenho essa desculpa. Agora, e se eu tiver certeza? O que acontece? Mas, espera aí, então eu tenho que ser bom de uma vez só porque sou espírita? Não, vocês estão confundindo. Vocês estão confundindo agir corretamente com ser bom. Tá? A pessoa boa sente assim. A pessoa correta faz o que é certo. Chama-se ética. Então, por exemplo, digamos que você aprendeu que você não deve prejudicar outra pessoa. Significa que você ama, não odeia, e se ela se der mal, você até fica feliz. Mas não vai ser você que vai fazer a coisa, não é? Faz diferença? Toda a diferença. Não estou dizendo para você ser puro de coração, é só fazer o que é correto. Só isso. Então, não calunie em ninguém. Mas ele é ruim, problema dele. Mas eu preciso amá-lo? Não. Pode odiar o seu problema. Contanto que não faça mal. Você já é uma pessoa diferente. Você já mudou o seu futuro. Você não sabe qual a coisa certa a fazer? É esse que é o problema com o espiritismo. A gente acha que porque a espírita vai ter uma surpresa com os problemas que estão acontecendo de forma de ética. E de onde está vindo essa falta de ética? É da mentira. Você não sabe qual a coisa certa a fazer? Por que você está fazendo assim? Porque não acredita na vida após a morte. Porque começa por aí. Então, a criança na vida após a morte é essencial. Os princípios básicos da doutrina espírita são Deus existe ou não existe. Faz diferença se ele existir? Muito. Muita diferença. Tá? Eu faço uma digressão a respeito de Deus existe ou não e a gente vê que a gente não tem certeza. Toda vez que você diz que a vida não tem sentido está dizendo que Deus não existe. Porque se Deus existe tem um sentido. Você pode não saber qual é, mas que tem, tem. Então, você não pode afirmar isso. Segundo, imortalidade da alma. Terceiro, comunicabilidade dos espíritos. Quarto, reencarnação. E quinto, sempre tem alguém que diz, pluralidade dos mundos habitados. Tudo bem, é o nome do capítulo, pluralidade dos mundos habitados. Mas se você falar isso em público ou qualquer forma de espiritismo, a pessoa vai perguntar, é teis? É um negócio dos extraterrestres? É sobre isso o capítulo? O capítulo pluralidade dos mundos habitados fala de extraterrestre? É teis, invasão alienígena, essas coisas. ufo. Não, né? O capítulo fala de quê? Deixa eu dar uma pausa aqui. Quem é espírita, levanta o braço, só que eu gostava. É que ele chegou aqui e ficou um da escola de média. Então, vocês estão na escola e vocês lêem o livro dos espíritos. Então, a pluralidade dos mundos habitados. tem alguma parte do livro dos espíritos que fala sobre contatos imediados do terceiro grau? Aliens, viagem interplanetária, disturbador, coisa parecida? Não, né? Então, esse capítulo fala de quê? Qual é o assunto do capítulo? Seria a mão de as moradas na caixa de Deus? Sim. E quando ele explica isso, ele fala o quê? Ele fala sobre a sua forma? Não, ele fala sobre planetas, civilizações diferentes, fala sobre níveis de progresso. Então, do que trata esse capítulo? Por que ele não usou a palavra evolução? Porque Darwin é depois de Kardec, gente. História. Darwin e a evolução é depois de Kardec. Então, Kardec não podia falar da evolução das espécies antes de Darwin escrever o livro sobre a evolução das espécies. Mas o capítulo de pluralidade dos mundos habitados trata de quê? Evolução, lembra a civilização? Mundos primitivos, provas de expiação, um mundo de regeneração. Lembram disso? Vocês falam pra caramba o negócio de regeneração. É nesse capítulo que ele fala das civilizações, do progresso, da mudança. Então, o tema disso aí é evolução. O Espírito acredita na evolução segundo Darwin? Não. Não. Não acredita. Peraí, a gente não acredita na evolução segundo Darwin. O que Darwin diz? Diz que a evolução se dá por mutações aleatorias. aleatórias e seleção natural. Isso que ele diz. A gente acredita nisso? Mutações aleatórias? Não? Olha, esses são princípios básicos do Teno Espírito. Se a gente não tem esses princípios, fica complicado. Aí qualquer coisa que a gente disser, a gente vai custar. então qualquer coisa contra os princípios básicos é antidotrinal. Vocês podem ter ideias diferentes sobre muitas coisas, mas os princípios básicos são básicos. Então, a gente acredita na evolução. E a evolução vem do quê? O ser humano evoluiu? Pode responder. sim, a lei do progresso fala sobre a evolução. Mas, por exemplo, lembram do macaco? O macaco evoluiu e deu origem a quem? Há um homo sapiens. Mas antes disso ele veio macaco, australopithecus, homo adres, homo erectus, neandertales, até o homo sapiens. Então, não teve essa acratação? Tem. O Espírito de uma aceita isso? Sim. Agora, qual a causa dessa mudança? O que aconteceu para ver isso? O Espírito de uma fala sobre isso? Fala. Na Gênesis, sobre os Espíritos. Então, na Gênesis, ele fala sobre a evolução do Espírito. Não usa a palavra evolução, mas ele fala do progresso. E quando ele fala sobre isso, como foi que aconteceu? Foi uma mutação aleatória que deu o azar. Foi sorte... Foi. O processo vem de onde? O processo da evolução. Vem de onde? Nós acreditamos na evolução espiritual. É a evolução espiritual que provoca a evolução material. Está na Gênesis. Vamos lá. Como é que funciona? Big Bang. Surgiram as primeiras forças, as primeiras partículas. O que ele tinha lá, naquela época? Deus, princípio material, princípio espiritual. isso são coisas básicas do espiritismo, ok? Então, o que é o princípio espiritual? Deus pensou, dele saiu algo, e esse algo mudou a matéria. Só que esse algo que saiu de Deus deixou de ser Deus. E passou a ser o quê? O princípio espiritual. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa plataforma. Ela é feita de madeira, que são átomos, plástico, tem várias substâncias aqui. Se eu tirar o princípio espiritual desse objeto, o que é que sobra? Matéria? Não. Sobra o quê? Fluido cósmico ou fluido universal. O nada para vocês. Porque sem o princípio espiritual não existe nem molécula, não existe átomo, não existe elétron, não existe nada. Porque o que dá forma à matéria desde o primitivo é o quê? O princípio espiritual. Tá? O princípio espiritual... Eu falei a frase do Rutherford, lembra? Não é do Rutherford, no livro dos Espíritos. Quem disse a frase foi o quê? O Espírito de verdade. Como é que você sabe? Está na revista espírita. Então, tudo se encadeia no universo, do átomo ao arcanjo. E, por sua vez, começou pelo átomo. Não era um átomo, ele estava no átomo. A primeira modificação da matéria é dada pelo princípio espiritual. Então, ele estava lá. No momento em que essas partículas surgem, elas dão origem a outras partículas. Isso surge o primeiro próton, o primeiro nêutron, o primeiro elétron. E o princípio espiritual está lá? Tá. E aí ele começa. Junta dois de... Bom, pessoal do Enem, vamos ajudar aqui, os universitários. Você começa com o quê? Hidrogênio. Aí junta mais um próton, vem o quê? Hélio. E aí você começa a passear pela tabela... Lembra da tabela periódica? Lembra da tabela periódica, né? Então, o princípio espiritual passa por toda a tabela periódica. Todos os elementos. Que ramo da ciência estuda todos os elementos? A física. Então, o princípio espiritual passa por toda a tabela periódica. Toda vez que ele domina um elemento, ele vai para outro elemento e vai e entra para outro elemento. O nome disso é informação. Ele vai adquirindo informação. Quando o princípio espiritual domina toda a tabela periódica, toda, ele dá um salto evolucionário e entra no outro ramo da ciência. Depois da física, qual a ciência que vem? Quando você junta química, que estuda as substâncias. Então, por exemplo, dois hidrogênios e um oxigênio dá... H2O. Água. Agora água com cloreto de potássio dá outra... Vocês estão entendendo? Então, são todas as modificações que as substâncias podem ter. Então, você tem a química inorgânica, você tem a química orgânica, todas as informações, as reações químicas, ácidos básicos, etc. Tudo isso é informação. E o princípio espiritual está presidindo tudo isso. Como é que você sabe? Porque tem leis, leis matemáticas que definem isso. Por exemplo, conservação da massa, conservação das informações, conservação do peso, tudo isso... A gente não tem cálculos que a gente faz? Tudo isso é o quê? Não é matemático? Tudo isso é Deus falando com você. Tá? E essas leis são definidas por quem? Princípio espiritual. Bom, quando o princípio espiritual já sabe tudo o que há para saber sobre a química, sobre as substâncias, ele dá um salto evolucionário e vai para que ramo da ciência? Ele... E vai para onde? Alguém falou, pode ser biologia. Aí você entra no reino dos seres vivos, começa com os vírus, que é um meio entre matéria e não. E aí ele começa a evoluir. Os eucariotas, procariotas, algas são ofícias, vai subindo pela cadeia, lembra daquelas cadeias todas? Vegetais superiores, lembra? Isso está no livro também. O espírito faz o quê? Dorme no mineral, sonha no vegetal e desperta no homem. Está na Gênesis. E aí ele vai passando por todos os seres. Ele entrou no reino da biologia. Aí vai dominando as espécies. Aí sai do mar, abraçam filhos, aí vai evoluir toda aquela cadeia de evolução. Isso aconteceu? Tem, tem os fósseis mostrando o que isso aconteceu. Mas cada mutação que aconteceu, aconteceu primeiro onde? No princípio espiritual. é o princípio espiritual que induz a mutação. Não é a mutação aleatória. Quando ele já sabe tudo o que é para saber nessa espécie, é porque ele faz um salto evolucionário e entra em outra espécie. E aí ele chegou no máximo, primatas. Chegamos primatas e o princípio espiritual está nos primatas, não está? Primata tem espírito? Não. Primata não tem espírito, gente. Quem é que tem espírito? O homem, né? E como é que a gente chama? O espírito é o quê? Princípio inteligente no universo. E para ser chamado espírito, você tem que ter uma coisa. Isso é isso, não é espírito. O que você ganha junto com o título de espírito? Livre-arbítrio. Então, o primata não tem espírito, ele tem princípio espiritual. No momento em que ele desperta, tipo, penso, logo existo, o que ele adquiriu? Autoconsciência. No momento em que ele questiona a realidade, você deixou de ser um animal e passou a ser um ser humano e adquiriu independência. Então, você faz um salto evolucionário e saiu do quê? Você acabou de sair da matéria. Pera, peraí, como assim saiu da matéria? Sim, saiu da matéria. Como assim? Eu saí da matéria? Sim, você acabou de despertar para a sua consciência espiritual. Ok, deixa eu falar uma coisa de biologia legal. O que faz o ser humano não ser o macaco? Uma coisa totalmente diferente. O que é que nós temos que é especial? Isso não é o espiritismo que diz, é a ciência. Então, o que fez a gente sair foi o desenvolvimento cérebro. Basicamente, do lobo frontal. Então, o lobo frontal surgiu e essa capacidade que só o lobo frontal tem deixou o ser humano diferente, que nos deu o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é filho do cérebro. Pô, como assim? É no lobo frontal que a gente vai para um lugar que nenhum animal vai. Sabe qual é? futuro. Então, o ser humano pode ir para o futuro, os animais não. Como assim? Nesse lugar lobo frontal, você cria um ambiente virtual que não existe. Entra nesse ambiente virtual, vive coisas lá e sai com a informação. Então, de onde você aprendeu isso? Do nada. Porque, normalmente, o animal aprende por tentativa e erro. Por exemplo, andou e caiu no buraco. Andou e caiu no buraco. Ele aprende por transferência porque eles trocam a informação. Ok, só isso. O ser humano aprende por tentativa e erro. Aprende por transferência e aprende por criatividade. E a criatividade vem de onde? Desse ambiente virtual que você criou dentro da sua mente. E no momento em que você saiu da realidade e foi para o mundo mental, o que Platão diz? Você entrou no mundo dos espíritos. espíritos. Então, você agora é um espírito. E os espíritos vivem no mundo espiritual. Os animais não. Os animais são dependentes do mundo físico. Eles não têm consciência fora da matéria. O ser humano tem. Porque ele tem, mesmo aqui, fora do mundo real. Você pode estar no mundo imaginável nesse momento? Pode ou não pode? Pode. Sabe que mundo é esse? Mundo espiritual. Percebeu? E esse mundo espiritual não vive somente fisicamente. Ele vive fora desse mundo também. Então, isso é evolução espiritual. Então, o quinto princípio da antiga espírita é evolução espiritual. Toda evolução física vem de uma evolução espiritual. Tudo que você tem aqui é fruto do que aconteceu lá. É mais ou menos como Platão. O mundo das ideias e o mundo real. Tudo que tem aqui vem do mundo das ideias. Ou o mundo espiritual. Foi? Eu dei uma introdução longa. mas alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que eu vou. Tico. Como que o mineral e o vegetal aprendem que o produto em cima tem nenhum tipo de 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 você sabe que é física não sabe? Na física vamos quebrar tudo aqui então vamos quebrar a matéria vamos quebrar a matéria quebrar a matéria quebrei bem qual é a unidade final da matéria? O átomo o átomo é a parte final da matéria? Não, né? Dá pra quebrar o átomo? Dá Quando a gente quebra o átomo o que que vem? Próton nêutron e elétron Dá pra quebrar mais? Dá Dá pra quebrar o próton? A gente quebra o próton e você tem três partículas chamadas quartas Dá pra quebrar o elétron? Dá pra mim Dá pra quebrar o elétron Agora por que o elétron é atraído pelo próton e não pelo lêutron? Você sabe disso, né? Por quê? A ciência já sabe Você quer saber a resposta que eles deram? Não é o espírito que deu essa resposta nem é o espírito que deu essa resposta quem deu essa resposta são os cientistas tecnicamente ateus tá? E disseram o seguinte o que permite o elétron ser atraído pelo próton e não pelo lêutron são o que a gente chama de bósonos Já ouviu os bósonos? E os bósonos essas partículas que são trocadas elas pela definição da ciência são partículas virtuais carreadoras de informação Vamos traduzir isso Partícula Coisa Coisa Virtual O que é uma coisa virtual? É uma coisa que não Quando você fala assim mundo virtual é o mundo real? Não, né? É o mundo de quê? O que é o mundo virtual? É o mundo de quê? Informação Então essas partículas são partículas virtuais carreadoras de informação É Eles dizem o seguinte O elétron e o próton trocam essas partículas virtuais carreadoras de informação e aí eles sabem onde eles têm que ir Traduzindo isso Vamos traduzir de um jeito bem fácil Essa coisa é um campo estruturador da forma ou vulgarmente chamado perispírito Entendeu? E essa estrutura que é pura informação vai adquirindo informação toda vez que ela entra em contato com outro campo Então toda vez que uma partícula encontra com outra partícula eles trocam Informação E aí eu troco informação aí eu troco informação aí a gente se junta troca mais informação a gente se junta mais a informação vai aumentando a informação se quando a gente vai juntando partícula vai juntando vai juntando aí tem uma nuvem cósmica aí daqui a pouco a gente tem uma estrutura daqui a pouco a gente tem uma substância e olha a informação aumentando E a informação de um é a informação de todos é a alma ou a grupo Por quê? você não é independente E tá trocando informação cada vez que a gente encosta assim você sabe são elétrons prótron tetrófico todo campo tudo isso em troca de informação Você sabe a gente na verdade é cheio de espaço vazio Entendeu? O nome disso é física quântica Legal, né? Vale a pena de dar uma estudadinha porque explica muitas coisas espíritas Diga Pelo, respondeu? do nosso superinferno desse mundo pessoal que a gente é através da imaginação de futuro isso faz o nosso sentido pra mim mas eu imaginei o sétimo questionando e eu não sabia como responder é sim o sétimo eu acredito falar assim mas você está falando que a pessoa tem um espírito porque ela tem um mundo imaginário então você está falando que ela saiu do corpo da matéria porque ela imagina ela é um espírito o sétimo poderia te falar não ela depende das conexões neurais depende da sinástica depende da matéria para imaginar ela cria por associação de outras informações que ela recebeu então uma orangotanga uma antropóloga ensinou para coco a linguagem dos sinais e ela tinha um vocabulário de 400 palavras e coco então sabia falar e aí agora a gente vai poder saber o que é que os animais pensam no caso um animal bem desenvolvido como orangotanga o primo mais próximo que a gente tem e aí eles descobriram sabe o que que coco pensa? comer, dormir e procriar só coco aprende muitas coisas qualquer coisa que você ensine ela aprende mas a finalidade é sempre comer, dormir e procriar então um monte de coisas você pode ensinar para coco só tem uma coisa que ela não conseguia aprender sabe o que é amanhã como assim? você entende o que é amanhã sabe? você sabe o que é ontem hoje e o que é amanhã? para você entender amanhã você tem que imaginar algo que pode acontecer coco não podia porque ela não tinha parte do cérebro que permitia fazer isso tá? sem essa parte você não consegue criar algo que não está lá porque afinal o que é a realidade? é uma discussão da filosofia bem grande tá? por exemplo o que é real? você vamos ver as experiências que já tiveram você tá tendo um pesadelo tá tendo um pesadelo e sonha que o monstro vai te pegar ele tá fugindo do monstro e lá pelas tantas você se toca isso é um sonho quando você faz isso você acorda na sua cama nossa era um sonho que beleza acordei aí você levanta da cama abre a porta e o monstro tá lá você descobriu que ainda tá sonhando alguém já viu essa experiência? um sonho dentro do sonho? levanta o braço bom olha quanta gente já viu essa experiência se vocês tiverem essa experiência como é que você pode ter certeza que isso aqui é real? e se for um sonho? na verdade só existe você e eu sou produto da sua imaginação ou seja você pode ter certeza que tudo isso é real? não, né? isso é uma discussão filosófica a única certeza que você tem é que você existe agora o resto pode ser produto da sua imaginação então o filósofo que discutiu sobre isso foi Descartes né? penso ou resisto primeira certeza bom depois que você descobriu que existe lembra? como ser humano você descobriu que existe o macaco não sabe que existe ele não questiona a realidade da sua existência aliás ele não questiona nada você tá entendendo? porque pra você questionar a sua existência você tem que o que? imaginar bom nós questionamos a nossa própria existência será que isso existe mesmo? e o nome disso é critério de avaliação da realidade então você abre os olhos e pergunta será que eu tô acordada? será que isso existe? então o primeiro critério critério cognitivo isso é verdadeiro ou é falso? depois que você definir isso você tem outras perguntas né? isso é bom ou isso é mal? que é o critério ético e depois bonito e feio e você critica a realidade baseado nessas coisas tá bom? só que os seus critérios podem ser os meus por exemplo você acha bonito e eu não acho você acha bom e eu não acho esses critérios dependem do que? dos seus princípios você tá usando o sistema métrico ou imperial? faz diferença? faz acho que pode ser uma diferença então com relação a isso vamos falar matematicamente normalmente o materialista usa matematicamente para dizer alguma coisa então vamos falar matematicamente tá? eu tenho aqui uma bacia cheia de letrinhas tá? aquela que brinca com criança né? eu pego essa bacia sacudo ela bem choco qual a probabilidade de sair um poema de Castro Alves? existe matematicamente essa probabilidade? existe existe é pequeno muito pequeno muito, muito, muito pequeno mas existe existe um número que representa isso beleza? então pode ser que todo esse universo seja por acaso e seja sorte mesmo um azar mas vamos fazer o seguinte experimento qual a probabilidade de eu pegar uma bacia cheia de letrinhas sacudir jogar sair um poema de Castro Alves eu recolher as letrinhas sacudir jogar e sair uma crítica ao poema anterior existe essa probabilidade? não não existe sabe por quê? porque é matematicamente impossível porque quando eu joguei a primeira vez foi aleatório lembra? mas o segundo não foi o segundo foi intencional então um fenômeno intencional não pode ser produto de um fenômeno aleatório deu pra entender? e o que você está fazendo agora? não é criticar o poema anterior? então existe uma probabilidade matemática de que exista Deus de que tudo seja intencional e que haja um sentido em todas as coisas que lhe parecem aleatórias então eu acho que matematicamente é mais probabilidade de Deus do que não mas peraí você falou isso sozinha? quem é você pra dizer isso? eu não sou ninguém mas o cara responsável pelo projeto de genoma é alguém é só um dos maiores estatísticos de todos os tempos e que foi trabalhar no projeto de genoma e quando ele foi trabalhar ele era materialista teu quando terminou o projeto você toma ele foi lá e se assumiu olha eu sou teísta e espiritualista aí perguntaram por quê? porque matematicamente é a única opção mas por quê? é simples vamos lá o que é que nós estamos estudando no projeto de genoma? você pega um fio do seu cabelo quantas células tem? muitas aí você pega uma célula do seu cabelo e você tem nessa célula citoplasma lembra? aí você tem um núcleo você pega só um núcleo dentro do núcleo você pega a cromatina dentro da cromatina você pega o DNA dentro do DNA você pega uma fita decompõe os genes e a gente pega todos os genes que tem dentro desse fio de cabelo dentro do núcleo dentro da cromatina dentro do DNA e transforma em letras tamanho 8 e a gente bota num livro e esse texto dá 162 volumes com 1200 páginas cada um tipo 8 de um lado e do outro e essa informação contém o quê? sua altura sua cor dos olhos o cabelo se você vai ter fibrosis cística quando tiver 11 anos todas as informações que permitem você viver matematicamente a sorte não consegue explicar isso não tem jeito e principalmente não tem jeito de que essa informação é autoconsciente essa informação não é suficiente eu preciso de paz eu preciso do porquê você entendeu? porque matematicamente Deus é mais razoável do que não agora quando você fala nesses termos fica meio difícil a pessoa discutir não tem jeito não tem jeito